Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Informática para Concursos de 2023. Essa é a nossa aula 80. Nós já vamos começar com os assuntos importantes da aula de hoje, pessoal. Mas sempre lembrando que, em desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de Informática para Concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para o assunto da aula de hoje, onde nós vamos comentar sobre varredura em redes. Especificamente varredura em redes de contadores. Termo que nós vamos traduzir aí, nós vamos colocar do inglês scan. Então quando vocês ouvirem numa prova de concurso, falando sobre segurança da informação, o termo scan é a ideia da varredura nas redes de computadores, certo? Essa varredura, pessoal, ela existe principalmente para que se... Quando ela é usada de forma maliciosa, porque ela pode ser usada de duas maneiras, bem-intencionada e mal-intencionada. Mas quando ela é usada de forma maliciosa, mal-intencionada, ela é usada para descobrir computadores que tenham algum tipo de vulnerabilidade, que tenham algum tipo de falha. E a partir da descoberta do scan nessas falhas, nessas vulnerabilidades, esses hackers e crackers podem realizar outras atividades mal-intencionadas nesses computadores da rede, certo? Claro que quando se fala em uso bem-intencionado do scan, muitas vezes é para descobrir problemas na rede que podem depois serem solucionados. Mas na grande maioria das vezes o scan, a varredura nas redes, é usado de forma mal-intencionada, de forma maliciosa, certo? Então vamos conceituar como sendo a ideia de efetuar buscas em redes de computadores, com o objetivo básico de identificar computadores ativos e coletar informações sobre esses computadores, como, por exemplo, os serviços que são disponibilizados por esses computadores, e também os programas que estão instalados nesses computadores, certo? Com base nessas informações que vão sendo coletadas, é possível então associar possíveis falhas, isto é, possíveis vulnerabilidades aos serviços disponibilizados nesses computadores da rede e algumas falhas e vulnerabilidades dos próprios programas instalados nesses computadores ativos que são detectados, certo? Vamos resolver então, pessoal, questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da primeira questão que diz assim, Sobre segurança na internet, analisar a sentença abaixo. Varredura em redes ou scan é uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em redes, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações sobre eles, como, por exemplo, serviços disponibilizados e programas instalados. Essa é a primeira parte. Continuando, com base nas informações coletadas nas varreduras de rede, não é possível associar possíveis vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e aos programas instalados nos computadores ativos detectados. Essa é a segunda parte. E aí vem a questão dizendo assim, E aí, pessoal, qual dessas é a resposta é o gabarito? Olha só, quando a gente pega a primeira parte aqui do texto que dizia Varredura em redes ou scan é técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em redes? Sim, está certo até agora. Com o objetivo de identificar computadores ativos? Também está certo. A varredura busca computadores ativos nessa rede. Depois, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações sobre eles? Perfeito. O scan busca computadores ativos, tenta coletar informações sobre esses computadores, como, por exemplo, serviços disponibilizados e programas instalados. Perfeito. O scan busca computadores ativos na rede, aí busca saber quais são os serviços que estão disponibilizados nesses computadores e quais são os programas que estão instalados. Perfeito. A primeira parte aqui, pessoal, está correta. A primeira está correta. Aí vamos para a segunda parte. A segunda parte diz, Com base nas informações coletadas nas varreduras de rede, não é possível associar possíveis vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e aos programas instalados nos computadores ativos detectados. Pessoal, isso está errado. Porque ele disse que, com base nas informações coletadas na varredura, ele está dizendo que não é possível associar possíveis vulnerabilidades. Está errado. Quando se faz essa tal varredura, o processo de scan, com base nas informações coletadas, é possível, sim, associar vulnerabilidades, quer dizer, falhas nos serviços disponibilizados e nos programas instalados. Então, o erro aqui da segunda parte é ter dito que essa varredura não permite associar vulnerabilidades. E permite, sim, porque muitos programas, muitos hackers e crackers fazem o scan, fazem uso da varredura em redes para não só descobrir computadores que estão ativos, coletar informações, mas associar vulnerabilidades que possam ser utilizadas para realizar outras atividades maliciosas. Portanto, a segunda parte aqui está errada. Então, aqui diz, a sentença está totalmente correta? Não. A letra B diz, correta somente em sua primeira parte. Perfeito. Esse é o gabarito e a resposta da questão. Essa sentença, na verdade, está correta somente na sua primeira parte. Na segunda parte, ela está incorreta. Então, aqui, B de Brasil, gabarito e a resposta desta questão. E vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Um técnico alertou sobre a possibilidade da rede de sua organização ser alvo de atividade scan maliciosa, que se trata de uma. Percebe que aqui ele está falando especificamente da atividade scan maliciosa, aquela mal intencionada. Se trata de uma. Letra A. Técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a mascarar sua origem. Pessoal, essa letra A não é o scan. Essa letra A é uma técnica conhecida como spoofing, que é o mascaramento. A letra B. Forma de capturar informações sensíveis, tais como senhas, números de cartões e conteúdos de arquivos, confidenciais em conexões inseguras ou não criptografadas. Essa letra B aqui fala do sniffing, que é uma técnica de interceptação de tráfego na rede. A letra C. VARREDURA. Olha como começou o scan, lembra? Sempre lembra? VARREDURA. Olha a letra C como é que começa. VARREDURA realizada por atacantes para explorar vulnerabilidades encontradas nos serviços disponibilizados e nos programas instalados com fins suspeitos. Perfeito. Essa letra C de Canadá é o gabarito, porque é um scan malicioso. Scan, na verdade, é uma VARREDURA nas redes de computadores em busca de computadores ativos e explorando, então, vulnerabilidades nesses serviços ou nesses programas instalados, justamente para realizar outras tarefas mal intencionadas. Por isso que a nossa letra C de Canadá é a correta para essa questão. A letra D tinha dito forma de adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha, por exemplo, para uso em atividades ilegais. Isso é o ataque por força bruta. E a letra E consiste em alterar o conteúdo da página web de um site com fins suspeitos. Isso é The Face Man, que é a desfiguração de página. Então, a única que se enquadra no scan mesmo é a nossa letra C de Canadá, o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal. Mais um assunto interessante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.